Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 25. Bons estudos! Como você pode ver, eu já estou trabalhando. Estou começando a fazer a manutenção preventiva desses equipamentos aqui. Então prepare-se para trabalhar também, porque a nossa teleaula de hoje tem um monte de coisas novas. Na teleaula de hoje, você vai ver os variadores de velocidade. Vai saber para que eles servem e como deve ser feita a manutenção deles. Vai conhecer também os redutores de velocidade e como é a sua manutenção. Vai saber ainda como é feita a manutenção das engrenagens e como são os sintomas dos seus defeitos. E por último, nós vamos ver como é a montagem e a desmontagem das engrenagens nos conjuntos mecânicos. Esse equipamento aqui estava começando a fazer uns barulhos estranhos. Eu trouxe ele lá da fábrica, onde eu presto o serviço, e acho que o pessoal não fez a manutenção preventiva. Olha, o óleo está sujo e deve ter algum tipo de defeito nas engrenagens. As engrenagens são elementos de máquinas muito importantes. Dentro de um simples relógio ou de um grande avião, elas formam um conjunto que trabalha unido e quase sempre sem descanso. Por isso mesmo, a manutenção das engrenagens é muito importante. Assim como também é importante a manutenção dos redutores e dos variadores de velocidade. O variador de velocidade é um conjunto mecânico com vários elementos de máquinas. Com ele, a máquina não perde muito tempo na troca de rotações, nas desacelerações, paradas ou novas acelerações. A função do variador é permitir a variação da velocidade no trabalho dos outros elementos da máquina. Ele funciona sem impactos, é suave e pode ser adaptado automaticamente a cada condição de trabalho. A variação de velocidade, normalmente, é feita com a máquina em movimento e com baixa carga. Existem dois tipos principais de variadores de velocidade. Os de transmissão por correia e os de roda de fricção. Nós vamos ver primeiro o variador de velocidade de transmissão por correia. Bom, como é feita a variação de rotação? Ela é feita através de um variador de velocidade. A transmissão por correia produz uma mudança gradual da rotação. Isso acontece quando variamos o diâmetro de contato da correia com as polias. Além disso, a distância entre os eixos pode ser fixa ou variável. Outro variador de velocidade é o de transmissão por roda de fricção. O variador de velocidade por roda de fricção transmite um momento de giro através do atrito entre duas árvores paralelas ou relativamente próximas. Esse mecanismo pode ser construído de várias formas diferentes. Agora nós vamos saber que cuidados devemos ter com os variadores de velocidade. A gente tem que cuidar de cada elemento, como os rolamentos e os eixos árvore. Agora nós precisamos fazer a manutenção do sistema como um todo, ou seja, alinhamento e nivelamento adequados, lubrificação correta e inspeções periódicas. Vamos conhecer agora mais detalhes desse conjunto de elementos de máquina tão importante, o redutor de velocidade. O redutor de velocidade é um conjunto de coroa e parafuso com rosca sem fim, como esse aqui. Também pode ser um conjunto de engrenagens. Ele serve para reduzir a velocidade da máquina. Para fazer a manutenção do redutor de velocidade e das engrenagens, a gente tem que desmontar o sistema. Preste atenção. O sistema deve ser desmontado começando pelo eixo de rotação mais alta e terminando pelo eixo de rotação mais baixa. O eixo e o pinhão têm que ser substituídos sempre juntos. As coroas e os pinhões cônicos, que são lapidados aos pares, também devem ser trocados juntos. E não se pode esquecer de medir as folgas entre os dentes das engrenagens, que devem estar sempre corretas. E depois de ver a manutenção dos variadores e dos redutores, vamos ver quais os cuidados para se fazer a manutenção do principal elemento desse conjunto, a engrenagem. Bom, em primeiro lugar, devemos evitar as reversões de rotação e as partidas bruscas sob carga. A lubrificação deve eliminar qualquer possibilidade das engrenagens trabalharem a seco. E deve atingir toda a superfície dos dentes. A lubrificação deve ser mantida na quantidade correta. O excesso de óleo pode provocar o efeito de turbina e superaquecer a máquina. E é claro que a gente sempre deve usar o óleo adequado. E certa também deve ser a pré-carga dos rolamentos e a folga dos mancais. O desgaste dos eixos e dos entalhes da engrenagem não pode passar dos limites de ajuste. E os depósitos sólidos no fundo da caixa de engrenagens têm que ser removidos antes de entrarem em circulação. Para trabalhar com as engrenagens, é bom conhecer os defeitos que podem ocorrer. Quando as engrenagens estão com contato inadequado, pode ocorrer o desgaste por interferência. O desgaste abrasivo se dá quando há resíduo entre as suas faces de contato. E por sobrecarga, há uma perda de material das engrenagens. Ele acontece em velocidades baixas e com cargas muito altas. A quebra por fadiga começa com uma trinca do lado da carga, próximo da base do dente. E a quebra por sobrecarga resulta de sobrecarga estática, choques, problemas no tratamento térmico, penetração de resíduos entre os dentes e desalinhamento. Vamos ver agora outros defeitos das engrenagens. O lascamento é quando os dentes soltam lascas por falhas abaixo da superfície, originadas durante o tratamento térmico. A laminação ou o cilindramento é quando o perfil do dente se deforma por algum impacto sob carga pesada sofrido pela engrenagem. Um operador de máquina e de equipamento observando as engrenagens pode perceber alguns sintomas de defeitos. Como esses sintomas são simples e comuns, dá tempo de evitar uma manutenção corretiva e realizar uma manutenção preventiva, o que é bem melhor. Vamos ficar por dentro desses sintomas. O Ivo acontece nas rotações altas, quando as engrenagens estão desalinhadas ou quando não há folga suficiente entre elas. Tímido pode ser provocado por alguma saliência, batida ou resíduo nos dentes das engrenagens. O matraqueamento é causado pela folga excessiva entre os dentes e pelo desalinhamento entre duas engrenagens. E ainda faltou a gente falar da limalha no óleo. Se ela aparecer em pequena quantidade, nas primeiras 50 horas de serviço, pode ser do amaciamento. Mas se depois disso continuar a aparecer no limalha, pode ser por causa de uma engrenagem nova no meio das velhas ou de algum material inadequado usado na fabricação das engrenagens. É, eu acho que a gente tem que anotar tudo, porque são vários os sintomas. Mas não acabou. Tem ainda o superaquecimento, causado por sobrecarga, excesso de velocidade, defeito na refrigeração ou lubrificação, pouca folga entre os dentes ou desalinhamento. E a vibração? Não é sintoma de algum problema? Exatamente, Caio. Ela pode ser causada por empenamento dos eixos, falta de balanceamento dinâmico das engrenagens de alta rotação e desgaste desigual das engrenagens. Quanta coisa, hein, Caio? E ainda falta ver a montagem e a desmontagem de engrenagens em conjuntos mecânicos. A montagem e a desmontagem das engrenagens deve ser feita com alguns cuidados. Assim, elas terão um aproveitamento e um desempenho melhor nos seus conjuntos mecânicos. Antes de começar a retirar as engrenagens dos conjuntos, temos que verificar como elas estão fixadas no eixo, se estão com ou sem interferência. Devemos usar um saca-polias ou uma prensa hidráulica para tirar as engrenagens dos eixos. Nós não devemos nunca usar martelo para tirar as engrenagens. É melhor um tarugo de cobre, que é um material metálico macio. E quando o conjunto mecânico não tem catálogo ou manual, é preciso fazer marcações ou croquis. Assim, não há a possibilidade de errar as posições das engrenagens. Bom, agora eu vou deixar aquele meu equipamento novinho em folha. Mas a gente tem que observar primeiro a posição original de cada um dos seus elementos. Por isso, eu fiz esse croquis aqui. Lembre-se, nós não podemos dar pancadas ou batidas nas engrenagens porque isso pode danificar os seus dentes. E devemos fazer uma lubrificação durante a sua montagem, porque elas só vão ser lubrificadas novamente depois de algum tempo trabalhando. Mas ainda não terminou. Nós precisamos fazer um acompanhamento durante as primeiras 50 horas de trabalho. Isso é para ver como o equipamento está funcionando e como vai o amaciamento das novas engrenagens. Bom, depois de tanta engrenagem, o jeito é revisar o que a gente aprendeu hoje. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o que é, para que serve e como é feita a manutenção dos variadores de velocidade. Você conheceu os redutores de velocidade e aprendeu como fazer a manutenção deles. Você também viu como deve ser feita a manutenção das engrenagens e aprendeu a conhecer os sintomas de defeitos delas. Por último, você ficou sabendo montar e desmontar as engrenagens nos conjuntos mecânicos. É, Caio, por hoje é só. Só, Tito. A gente aprendeu muita coisa hoje, né? É verdade. Agora o que a gente tem a fazer é pegar o seu livro de estudos e fazer os exercícios. E eu vou fazer isso já, antes que eu me esqueça de alguma coisa. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho e da Fundação do Sistema Fiesp 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 e da Fundação do Sistema Fiesp